E eles falam, 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 merda pra caralho São tudo safado, cospe tudo, blá, blá, blá E eu falo, falo, falo coisa pra caralho Eu tô na minha vez, então se põe no seu lugar Não pense que isso é uma disque Eu tô fazendo apenas uma forma de pensar Se tu acha que é uma disque, pena de você Pobre, coitado, nunca vai saber dessa vafa Só quer criticar, xingar, mostrar que é um malandro todo pá Mas o bom malandro é aquele que trampa pra caralho Enche a geladeira e põe as contas no lugar Oi, vaza, então vaza, filha da puta, vaza Rala, me chamaram pra uma track Sorte que eu já tinha feito a lição de casa Não é o trocadalho do carilho Ou o trocadilho do caralho Não entre nesse jogo mal entendido Pra não virar uma carta fora do baralho Não é o trocadalho do carilho Ou o trocadilho do caralho Não entre nesse jogo mal entendido Pra não virar uma carta fora do baralho Nem todos aguentam azedo e limão Nem todos aguentam arde da pimenta Nem todos aguentam o peso desse refrão Nem todos aguentam é que eu te alimenta Eu vi aonde a malícia te ensina Se é mais esperto é mais bobão Morrendo tentando ser rico Ou viver bafo e queixo caído de vacilão Pra eles a vida passa tipo slow Pra mim a vida cobra tipo snow Aonde a vida passa no viz e não A visão de quem avisou M's saturados, não saturno Só me aparece mais que noturno A vida me diz, você não vai ser do filho Mas tomo tumurro Tentando conectar as incógnitas Garantindo que eu não vou surtar Deixarei um beck bolado Um plano montado Pense de virar um look amocado Longe da inveja Onde ninguém veja A semente plantada Os frutos crescendo A colheita servida Na mesa de quem tá disposto a ser vida Da massa de manobra Orquestada por político regente A gamassa que passa na parede Completa no rejute Resistente Super bom decolando a boca de quem tem a língua quente Super homem morrendo por bandido inteligente Se soubesse a capacidade tem mente Geno eu acredito naqueles homens que não mexem Ei calas quantas fitas se passaram Tantas fitas que acontecerão Quantas vezes mergulhei nesse mar imerso Lotado de mera ilusão Várias fitas aconteceu em ar das noções Só meus e um das frases Tipo o spread to on fire O rei dos passados de baler pra baler De baler pra baler Então solta a voz Você tá on fire e eu tô no scrox De bala em bala eu mando os pela Que tenta trocar e não pensa no após P.A. na tabela Dunk na cara dos pela Fica tranquilinho Fica tranquilinho Vai ficar pequeno tipo olho vermelho Bem, bem chineizinho Bem, bem chineizinho Não trema na toca do trevas É o trama da troca de ideias Fuma, volta, louco Ffff Rima, nova, pronto Cheguei pra trocar tô naquele pique 20 gramas de bud, skank e rachit Atravessando a fronteira Pega lá uma cadeira Que você vai cansar de me ver no fit Paga de lock, lock, sec Não dá bote Miral de destoque Pegando uma Glock Glock, senta aí Não fode, porra Aê da rima não tá forte Papo furado pra furo A fila lá na fusão Agora explica da onde Tá vindo seu flow, yeah Treinei mais que o Naruto Na terra do sapo Não é aqui que eu vou em delícia As que o sapato Tô tentando entender O que vão me falar E o que eu tenho pra dizer Cês não vão entender Minha cima, vocês querem aprender Só que o meu flow É difícil de acompanhar A idade chamou Pra fazer um beat Falei pra mãe Dominar a city